Então, tem gente que só vai pra revelação, ah, o que que eu faço? Ah, será que eu compro um carro? Ah, será que eu compro uma casa? Ah, será que eu mudo de cidade? Ah, será que eu mudo de país? Ai, ai, tudo, ai, vou buscar a palavra pra confirmar. E quando a palavra vinha e falava de Bíblia, ou falava, por exemplo, de apocalipse, fim do mundo, salvação, cara, você não via um glória na igreja, as pessoas não davam glória. Ai, o culto hoje foi sobre apocalipse, era assim, entendeu? Então, pare de se apegar em revelação, em profecia, vá ler a Bíblia, vá conhecer o seu Deus, um dia vai chegar que nós não vamos mais poder ler. E você tem que estar com essa palavra gravada no seu coração, na sua alma. Tem que ser conhecedor da palavra de Deus, porque senão você vai ser enganado, tá? A única coisa que vai deixar você não ser enganado é conhecer a palavra de Deus. Não é revelação, ah, foi revelado isso, isso, isso. Não é conhecer a Bíblia, é conhecer a palavra. Você tá lá em apocalipse, falando que o anticristo vai vir, assim, assim, assado, como você vai reconhecer que é um anticristo se você não tiver a palavra de Deus, se você não sabe todos os passos do que vai acontecer, entendeu? Então, leia a Bíblia. Deixe Deus te mostrar a verdade. Não deixe outra pessoa falar pra você, entendeu? Seja e tenha discernimento de espírito. Peça pra Deus. Não acredite em tudo que falam pra você. Independente de igreja, tá, gente? Não acreditem. Vá atrás do que Deus tem a dizer pra você, tá? Porque em todos os lugares existe muito espírito de admiração. Eles sabem da nossa vida também. Eles iludem, ludibiam a gente, né? Ai, vai acontecer isso, isso, isso. E às vezes nem é de Deus. Então, se você não tiver discernimento de espírito, você vai ser enganado. Então, pra você não ser enganado, você tem que ler a Bíblia. Então, vamos incentivar as pessoas a ler. E antes que venha gente falar, ó, deve ter acontecido alguma coisa, deve ter pecado. Porque pra uma pessoa ser falada assim, ó, saiu da congresso, certeza que pecou. Certeza que aconteceu alguma coisa. Certeza, certeza. Certeza, gente, não. Não aconteceu nada. Eu só li a Bíblia. Só. Poderia ter falado pra não ler, pedido pra Deus, mas eu queria esse conhecimento. E agora eu tenho que lidar com ele. Então, se você não tá preparado pra isso, você prefere viver num engano, também não leia. Melhor você ficar enganada. Porque depois você lidar com as consequências e com a verdade, tomar uma atitude com a verdade, é muito complicado. É muito mais fácil viver num engano, tá? Então, é só isso, sim, que eu queria compartilhar com vocês. E deixa aqui nos comentários a experiência de vocês também. Tchau, tchau, tchau.